Boa tarde. Meu nome é Fernando, sou gerente de contas da Migrate Company e venho hoje falar para vocês a respeito da evolução da mobilidade. A Migrate, ela é uma empresa que está sediada no Rio Grande do Sul, é uma software house. A Migrate Company oferece uma fábrica de software, que tem como a principal ferramenta de desenvolvimento o GeneXus, por isso que nós estamos aqui, somos parceiros da Artec há muitos anos. Por falar em anos, a empresa é jovem, tem sete anos, os seus três sócios são bem jovens, e ela surgiu de uma necessidade que a John Deere, uma empresa multinacional que fabrica tratores, tinha na área de desenvolvimento em GeneXus. Então eles chamaram os três, foram na faculdade da cidade 3 de Maio, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamaram os três melhores alunos e propuseram a eles a criação de uma empresa para prestar serviços em GeneXus. Eles não conheciam o GeneXus. E quando eles receberam a proposta, tremiam nas pernas, de medo do desafio. Mas toparam, fizeram os cursos, aprenderam, e hoje são 62 funcionários. Nós estamos agora partindo para Montevidéu, por Uruguai, vender o produto que nós temos de nota fiscal eletrônica. E, aliás, falando sobre produtos, nós temos a nota fiscal eletrônica, tanto a mercantil como a de serviços. Nós temos o conhecimento de transporte e temos agora o fiscal docs, que são os produtos que nós desenvolvemos. Recentemente mudamos para um novo espaço, são 500 metros quadrados. e a previsão e o planejamento estratégico até 2020. A partir de 2020, havia já uma prévia de planejamento para estarmos na América Latina, mas isso já está se antecipando. A partir desse ano, nós já estaremos em Montevidéu, implantando também e vendendo a nota fiscal eletrônica lá. Bom, eu gosto de sempre de fazer uma comparação com a minha vida, das coisas que eu vivenciei. E eu, na verdade, sou uruguaio, não sou brasileiro. Estou no Brasil há 40 anos. E eu vim para cá, para o Brasil, em 1968. E nessa época, eu fui morar em Fortaleza, eu tinha 5 anos de idade. Fui junto com meus pais e os parentes ficaram no Uruguai, em Montevidéu, especificamente. Então, havia uma necessidade de comunicação com eles. Claro, como você está, o que está acontecendo, como é que é aí. A ideia que nós tínhamos do Brasil, inclusive, era que íamos chegar aqui e ia ter macaco, onça, no meio da rua. Era a imagem que a gente tinha do Brasil. Não era isso, era algo bem diferente mesmo. Mas, como é que nós íamos transmitir as informações para os nossos parentes? Bom, de Fortaleza a Montevidéu, são 6 mil quilômetros. 6 mil quilômetros de distância em 1968. As estradas não eram boas, não havia telefone nas casas. Como é que se comunicavam, então? Bom, nós tínhamos que fazer assim, havia telefone, existia, mas não nas casas. Então, nós tínhamos que mandar, com 30 dias de antecedência, uma carta avisando. Tal dia, tal hora, nós vamos ligar para vocês. Mas ligar para onde, se não tinha telefone na casa? Para a central telefônica. Então, chegava na data, a gente ia até a central, e eles faziam a ligação, e aí os parentes que estavam lá do outro lado falavam com a gente. Se houvesse propagação. Tinha mais esse detalhe. Se houvesse tempestade no meio do caminho, porque era tudo por onda de rádio, então não haveria comunicação. Bom, eu falei de 1968, mas fiz uma pesquisa sobre a questão da mobilidade, e eu descobri o seguinte, em 1928, Charles Chaplin lançou um filme chamado O Circo. Então, se alguém teve a curiosidade de pesquisar na internet, pelo título da palestra, deve ter achado várias fotos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse filme tem uma senhora que passa atrás, ali, caminhando, passos largos, e de repente, em todo o trajeto que ela passa ali, ela tem a mão aqui como se estivesse com um celular. Olha só o desenho lá, está vendo? Foi feito lá o contorno, e a impressão que dá realmente é que é um aparelho celular. Mas isso foi em 1928. Eu não vou, não vamos cogitar aqui alguma coisa, será que era um celular, será que era alguém que viajou no tempo, e estava usando o celular e apareceu sem querer no filme? Não, não é esse o objetivo. Isso fica para a imaginação nossa, e quem sabe um dia a gente descubra o que é. Se não era só um sapato que ela estava ali, meia louca, sei lá. Ou era realmente o celular. Mas a coincidência é que em 1928, morreu uma pessoa que talvez vocês não conheçam. Se alguém aqui estuda telecomunicações, deve conhecer. Roberto Landel de Moura. Esse senhor, não, antes, vamos continuar aqui. Esse senhor é um padre, é um gaúcho. Ele morreu nessa data. Mas em 1901, ele inventou o dispositivo móvel. Um celular. Em 1901. Aí você fala, mas um brasileiro inventou isso? Realmente. Esse padre tinha essa vocação, ele era meio que professor pardal. E aí o que aconteceu? Além disso, ele tinha inventado outros aparelhos. Mas ele fez assim, ele inventou esse para comunicação, via onda de rádio. Era um dispositivo pequeno. Chamou o imperador da época, do Brasil. Mas não foi, foi um representante. Para confirmar realmente se podia falar através do aparelho. Ele confirmou, foi confirmado que ele podia falar. Ele patenteou em 1904 essa invenção. Nos Estados Unidos. E em 1902 ele patenteou no Brasil. Porém, a igreja não permitiu que ele continuasse com essas invenções. Então ele foi, ele se sentiu frustrado. E não inventou mais nada, não se dedicou mais a isso. Mas os registros ficaram. E o esquema do aparelho ficou. E recentemente, alguns universitários pegaram esses esquemas e montaram o aparelho. Eu já vou mostrar a foto para vocês. E funcionou. Então o dispositivo móvel, o que é? É toda a tecnologia que permite seu uso durante a movimentação do usuário. E é exatamente o que ele fez. Roberto Landel de Moura. O aparelho que ele inventou é esse aqui. É o celular de 1900. Então, se vocês não sabiam disso, fica a história e a curiosidade. Se vocês entrarem na internet, digitarem lá no Google, Roberto Landel de Moura. Vocês vão ver que ele é o patrono das telecomunicações no Brasil. E o inventor do aparelho móvel. Bom, de lá para cá, as coisas evoluíram muito. E eu apresento aqui para vocês dois números impressionantes. O primeiro são, eu vou até falar uma numeração, 247 milhões e 600 mil aparelhos no Brasil. Não são todos smartphones. Por quê? O smartphone é mais recente, é um aparelho mais caro. Mas ele também te dá mais recursos. Ou seja, eu posso usar para acessar o Facebook, Twitter, tem que ter um plano de dados. Mas aí eu começo a usar ele para todos os recursos que nós temos hoje no computador, eu posso estar usando dentro do meu celular. Mas não são 247 milhões, mas logo, logo vai ser. Porque hoje dificilmente se compra um celular só para falar. Porque todo mundo gosta de estar acessando as redes sociais. Não é verdade? Agora, e o de baixo? 5 bilhões, olha só, 5 bilhões e 500 milhões de aparelhos. Esses são os números de aparelhos no mundo todo. Quase a população do mundo, né? Eu acho que talvez em dois anos ultrapasse isso e muito ainda. Agora, por que esses números? É porque assim, eu estou vendo que aqui a maioria é jovem, talvez esteja ingressando agora na área de informática, está estudando, ou talvez empresários. Toda vez que você tem um smartphone, significa que alguém que você pode desenvolver uma aplicação para esse aparelho. E a forma de vender? Como é que eu vou vender esse aparelho para essa quantidade de gente no mundo todo? Existem os lugares para isso, são lojas, os marketplaces. Você coloca a tua aplicação ali, alguém olha, gosta, paga com cartão de crédito e baixa no seu celular. Se, vamos considerar assim, vocês desenvolverem um aplicativo que seja a coisa mais boba do mundo, não precisa ser algo super inteligente. Algo que seja bobo, quer ver? Eu acho que quem tem smartphone deve ter isso no seu smartphone. É um aplicativo que mostra uma tela em branco. É a coisa mais boba do mundo, certo? Mas tem, é a lanterna que falam, né? É a lanterna. No começo, quando lançaram, custava um dólar. 90 centavos, 99 centavos de dólar, um dólar. Vende isso para 10% do mundo. Será que você fica rico? Então, vejam a oportunidade que é, fazendo uma coisa boba, dá para ficar milionário. E faz uma coisa mais importante, então. A chance de vender, não precisa ser para um dólar, pode vender mais caro até. É gigante. Agora, para isso, vocês vão precisar de uma ferramenta. Agora, claro que eu vou falar qual é depois. Quais são os sistemas operacionais? Ou seja, são aparelhos, dispositivos móveis. O do Roberto Lendo do Moura não tinha sistema operacional, acredito, né? Mas os de hoje tem. Quais são os mais comuns? Symbian, BlackBerry, Windows Mobile, Android e iOS. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem tem o Symbian no seu aparelho? Um lá, o resto não sabe o que tem ou não tem aparelho? Vocês não têm curiosidade de saber qual é o sistema operacional que tem no aparelho? iOS, quem tem iOS aqui? Vamos ver. Ah, uma grande parte aí. Android. A maioria. Até pouco tempo atrás era o Symbian, agora é o Android. O Android é o aparelho mais barato, o Android é o mais popular. Como era o Nokia com o Symbian. iOS vai ter sempre um pouco menos, que é o aparelho mais caro. Mas esses são os sistemas operacionais. Agora, as aplicações, às vezes quando se desenvolve, que nem esse exemplo da tela branca, se desenvolve para o iOS, mas também para o Android. Então, você pode estar baixando a mesma aplicação, independente do aparelho que você tem. E qual que é o melhor? Ah, não precisa responder. Isso aí é mais ou menos como perguntar quem que é melhor, São Paulo ou Corinthians. Com São Paulo, com certeza é melhor, mas a gente não vai ficar discutindo isso agora. Bom, claro, com o avanço da tecnologia, as gerações vão mudando, vão mudando. E olha só que interessante esse vídeo. Pode clicar lá, por favor. Tem um som. Eu vou narrar. É uma criança que estava acostumada a usar o tablet do pai. E agora deram uma revista para ela. Isso está quebrado? Ela pergunta, não é? Ou o quê? Que estranho. Olha como ela faz. Aperta nos botões e não acontece nada. Aperta nos botões e não acontece nada. Essa é a geração XYZ, que já nasce com essa tecnologia. Já conhece e domina essa tecnologia. Essa menina não vai ter problema nenhum na escola. Nem vai precisar passar pelo curso de... Eu fiz datilografia primeiro, né? Depois que eu fui para o computador. Ela já vai direto no tablet, né? Muito bem. Você pode tirar para mim? Isso. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas coisas da atualidade. Então, da Apple, nós temos aí o iPod, o tablet, o iPad e o iPhone. Esses são os aparelhos de alta tecnologia. São caríssimos, mas tem uma qualidade extrema. E as aplicações transformam esses aparelhos, ou pelo menos o iPhone e o iPad, em mini computadores. São computadores realmente. Você pode ter o que você quiser ali dentro. Depois, você tem de outras marcas a Motorola com o Android. O telefone está aqui, né? Esse aqui de trás. Esse é o celular. Você pode colocar ali no LapDoc, que se transforma ele como se fosse um notebook. Então, e claro, à medida que o tempo vai passando, eles vão melhorando as performances. Então, vão colocando processador mais rápido, mais memória, mais espaço em disco, enfim. Vai ficando um mini computador. No caso da Apple, até eles fazem muito isso. A gente chama de Vaporware, ou seja, está vendendo uma coisa que ainda não existe. Ele sempre fica aquela expectativa. Agora, a expectativa é do modelo 5, que vai ser lançado. Já estão falando, ou é em junho, ou de junho a outubro. Então, de junho a outubro, fica todo mundo naquela expectativa. Ah, o que vai vir aí? Aí começam a falar de sugestões, de como vai ser o novo modelo. Vai ser maior, menor, vai ter isso, vai ter aquilo. Enfim, eles começam a vender antes do produto existir. E as outras empresas também. Esse aqui é fantástico, é o Google. O Google lançou um produto, que é o Chromebooks. Ele não tem nada dentro dele. É parecido com os computadores da Apple. É usado para acessar a internet. Então, você tem um chip, acessa a internet. Ele não tem HD interno. Tudo fica na nuvem. E é um computador bem mais barato. Muito mais barato. Bem levinho. Enfim. E o futuro? Como será? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, talvez alguém já tenha visto. Mas é algo que parece que está muito longe, mas não é. Está bem próximo. E aí, depois eu vou fazer uma pergunta. Observem bem o vídeo. Eu vou fazer uma pergunta sobre o que vocês vão ver. Ficou em segundo plano. Vou usar o som. A cortina não existe cortina. Baixa um pouquinho para a minha voz não ficar atrás. Não tinha cortina. Vocês viram que foi um botão e eles clareou o vidro. Olha o espelho dela. Está agendando, fazendo o agendamento do dia, os compromissos do dia. Na cozinha, olha a geladeira. A mesa que ele está usando, o fogão. Celular. Esse eu acho que é o iPhone 10. Olha a transição de dados. No carro agora. No carro agora. GPS. O teto solar. O teto solar. Os informativos na estrada. O melhor trajeto. Trabalhando no ponto de ônibus. Identificando que horas vem o ônibus. Transferindo dados. Vocês vão escolher o modelo. Modelo de roupa. Olha a mesa de trabalho. Observando-se. Olha a porta. Teto solar. Váこちら. Vamos comigo. Excelente. Agora na loja Já foi escolhida a coleção Recebe mensagem no celular Ela vai ao shopping Escolhe a roupa Tela flexível Agora em casa TV 3D O livro que ele está lendo é flexível Muito bem Tem vários vídeos desses no Google Se vocês procurarem Vocês vão achar Existem alguns que são Dentro do carro Inclusive eu vi alguém comentando Acho que foi você né Globo Que a Volkswagen vai fazer Você coloca no vidro Isso que vocês viram Então dá pra ir tirando foto Enfim, vendo informações No vidro de trás Vai mexendo e vai fazendo isso Mudanças Vocês viram que tudo Aquilo que vocês viram atrás agora O que que tem? Software Sem o software Não se resolve Não adianta nada O software vai comandar Todas aquelas facilidades E aí na questão de mobilidade Novos conceitos Ergonomia Acessibilidade Limites Porque a gente está falando de Um dispositivo móvel Pequeno Então a tela é menor A capacidade de memória De processamento é menor Então as aplicações Não podem ser pesadas Tem que ser diferentes A forma como você vai acessar Não pode ser como antigamente Tinha aquele menu Que tinha 500 itens Tem que ser uma coisa rápida Então são novos conceitos Que vocês Como programadores Devem aprender E ferramentas Claro Daí nós falamos de quem? GeneXus Evidentemente Vocês estão aqui Para conhecer a ferramenta Que permite Que você faça Aplicações Para dispositivos móveis Então O GeneXus É uma ferramenta Fantástica Que já está Nessa Questão Da mobilidade Há muito tempo Está amadurecendo A ferramenta Cada vez ficando melhor E vocês têm Essa oportunidade De estar aqui hoje No evento Para conhecer essa ferramenta Bom Eu falei várias palavras E agora eu vou sortear Dois brindes E quem descobrir Pessoal Deixa eu voltar um pouco Tem duas palavras Repetidas aqui Então Quem descobrir A palavra Fique de pé E grite Achei E grite a palavra Porque eu só tenho Dois brindes Ok? Ok? Vamos lá então Me ajuda Glauco Quem descobrir Levanta e fala alto Não O Windows não Não Está repetido Quem? Linux Levanta Você falou Linux Eu tinha falado primeiro Então vem aqui Que ganhou o brinde O que mais? Tem mais uma É que está devagar o computador Não Não Também não 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 E aí Muito bem Não Eu vou ver Euorrão Eu gasto E me afterwards Não Eu penso